Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da GoPro 7 Black. Eu comprei uma GoPro e eu comprei um cartão de 256 gigas. Aí ó, cartãozinho de 256 gigas. E quando eu coloquei esse cartão na minha máquina, ficou dando um erro. A galera aí que pensa em comprar uma máquina, ou que tem a máquina e o cartão está dando erro. Vou ligar aqui e ver se dá para mostrar para vocês. Está vendo aí? Aparece aqui em cima. Erro. Não dá para ver direito. Dá erro do cartão. E aí eu dei uma pesquisada. Vou tirar o cartão. Aí eu achei que esse cartão estava com problema. Quando eu comprei ele. Falei, ah, o cartão está... Está com problema, eu vou comprar outro. Eu peguei e comprei um outro cartão de 8 gigas. Esse outro cartãozinho aqui, ó. De 8 gigas. Aí eu coloquei ele na máquina. E quando eu fui filmar, ele filmava a 8 segundos. E depois travava. Quando eu coloco ele aqui na máquina aqui, vou botar ele e vou botar a bateria de novo. Aqui, ó. Vou botar a bateria. Vou ligar a máquina. Aí aparece tudo aqui, normal. Não dá erro nenhum, não. Parece normal. Só que quando começa a gravar, aperta para gravar. Aí vai gravando. Vai gravando lá. Quando chega em 20 segundos, ele trava. Dá uma travada lá e já era. Depois não consegue fazer mais nada. Está em 13. 15, 17, 18, 19, 20. 21, às vezes vai no 30. Ele começa a gravar. E para depois. Do nada, ele trava. Ó, travou. Deu erro do cartão. Deu erro. E... E aí eu falei, porra, segundo cartão já que eu comprei. Será que os dois cartões estão com defeito? Será que a máquina está com defeito? Não sabia o que estava acontecendo. Aí eu peguei e dei uma pesquisada online, né? Para saber se a GoPro tinha algum defeito e tal. Aí eu descobri que para a GoPro, Para essas maquininhas aqui, que ela... Ela tem um sistema de tecnologia dela. É muito avançado. Então... Você tem que comprar um cartão especial para elas. Existem vários tipos de cartão. O cartão para essa máquina aqui, para a GoPro, Você tem que comprar um cartão que ele seja extreme. Não sei se dá para ver aí, ó. Tem que ser um micro extreme. Que a velocidade de gravação dele é bem mais rápida. Esse daqui grava 300 megabytes por segundo. Esse daqui não é da minha GoPro. Da minha GoPro é esse daqui de 32 gigas. Ele é um extreme. E ele grava 90 megabytes por segundo. E... E com esse cartão, Ela funcionou perfeitamente. Eu paguei... Aqui na Inglaterra, eu paguei 19 libras nesse cartão de... De 32 gigas. E nessa máquina aqui, Eu paguei... 230. Ou seja, Para quem ganhar... 1.350. Eu paguei 230. Essa mesma máquina aí no Brasil, Eu dei uma pesquisada na internet. Ela custa mais ou menos 1.500 reais. Para quem ganha 1.000 reais por mês, Precisa de um salário e meio para comprar uma máquina dessa. E aqui na Inglaterra, Com um salário, Dá para você comprar aí... Sei lá... Umas 7 máquinas dessas, 6 máquinas dessas, Com um salário. Então, Enquanto vocês aí no Brasil, Compram 1.000. Por mês. Aqui a gente consegue comprar aí... 6 por mês, Mais ou menos. Então, Vocês aí no Brasil, Pagam 6 vezes mais, Com uma câmerazinha dessa aqui. A moeda brasileira não tem valor. Então, Você que tem uma... Comprou uma GoPro, Ou vai comprar uma GoPro, Não se esqueça. O cartão para ela, Você tem que comprar o cartão Xtreme, Que grave... O meu grava 90 megabytes por segundo. Mas tem outros que gravam 60 megabytes por segundo, 30. Acho melhor comprar o que grava entre 60 a 90 megabytes por segundo, Que você não vai ter problema nenhum, Com a sua GoPro. Valeu? Então fica a dica aí para você. E quando for comprar o cartão, Não se esqueça. Não vai fazer igual eu não. Comprei o cartão certo, O Xtreme, Mas do tamanho errado. Depois eu tive que comprar o do tamanho certo, O micro. Que eu comprei online, E na hora eu só olhei o Xtreme, E o giga, E eu vi a capinha, Eu achei que vinha o... O pequenininho aqui para plugar. Mas não. Esse daqui é o grande. Depois eu tive que comprar o pequeno. Valeu? Então fica a dica aí. Se você for comprar uma GoPro, O cartão Xtreme. Não compra o Ultra, Nem de outro modelo. Tem que ser o Xtreme. Valeu? Até a próxima aí. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.